O Instituto Nacional do Seguro Social e INSS paga nesta terça-feira a antecipação do 13º a aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo e que tem dígito final no número de inscrição social NIS 2 e 7. A previsão é que até sexta-feira mais de 31 milhões de segurados recebam a primeira parcela. O extrato com os valores e as datas de pagamento 13º está disponível desde o mês passado. A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site gov.br barra Meu INSS. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. É preciso informar o número do cadastro de pessoas físicas e CPF e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado das 7h às 22h.